Galera tá pedindo Anitta demais Galera tá pedindo Anitta há muito tempo na verdade Anitta vem ganhando muitos fãs Quando se encontram vira carnaval Todos começam a cantar O refrão é sempre igual Ei Bolsonaro, vai tomar no tudo Ei Bolsonaro, vai tomar no tudo Ei Bolsonaro, vai tomar no tudo Agora é assim que a moçada se agita Agora é assim que a galera pede Anitta Ei Bolsonaro, vai tomar no tudo Ei Bolsonaro, vai tomar no tudo Ei Bolsonaro, vai tomar no tudo